Boa noite, meus amigos queridos! Tudo bem com vocês? Pessoal, espero que sim, que sejam todos ótimos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre cakes em falarenopsis, sobre mudinhas de falarenopsis, pessoal. Quero atualizar aqui como estão as minhas mudinhas. Quero dar uma dica aí para você que está quase na hora de retirar a sua mudinha da haste floral da sua fal. Eu vou fazer junto com vocês quando as minhas estiverem prontas. Hoje eu só vou atualizar para vocês como elas estão. E pessoal, quero falar uma coisa para vocês. Elas demoram. Elas demoram bastante para estarem prontas para sair aí, né, de junto da sua mamãezinha. Tenham muita paciência, elas vão demorar bastante, mas vale a pena essa espera que quando ela estiver bem enraizada, bem desenvolvida, vocês vão estar mais seguros aí para retirar ela de perto da mãezinha delas. Hoje eu vou mostrar para vocês. E no final desse vídeo tem abraço que me pediram. Tive mais dois comentários pedindo abraço. É claro que o meu abraço vai para todos vocês, né, mas para quem pede aí nos comentários, eles mandam um abraço para mim. Eu vou mandar também, ok, pessoal? Mas sintam-se todos abraçados. Pessoal, eu vou pegar minha menina. Quero mostrar para vocês como elas estão. Estão uma graça. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal. Olha que gracinha, gente. Os bebezinhos que nasceram dessa mamãe. Pessoal, elas estão bem desenvolvidas já. Já está começando a apontar raizinha, vejam aqui. Essa aqui também. Essa aqui eu estou um pouquinho preocupada porque ela está só com uma folha, mas eu vou aguardar, vou esperar aí o desenvolvimento dela. Percebam que já está apontando raizinha também. Quando eu vou retirar, pessoal, essas menininhas daqui, dessas hastes florais, eu vou retirar quando elas estiverem com duas, três raízes, com no mínimo quatro, cinco centímetros cada uma delas. Pessoal, eu não vou retirar o cake dessa haste, ok? Já vou falar para vocês como eu vou fazer. Pessoal, não esqueçam o seu like, meu inscrito querido. Já dê o seu like. A plataforma está entregando os nossos vídeos para muitas pessoas. Eu tenho recebido aí muitos amigos novos aqui no canal e é graças ao seu like que você deixa. E se você está vendo esse vídeo também e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. É grátis, não paga nada. E todos os dias vocês têm vídeo aqui no nosso canal às oito da noite com dicas sobre o cultivo de orquídeas, ok? Pessoal, eu não retiro o cake da haste floral da Phalaenopsis. Eu costumo cortar a haste aqui e plantar a menina, o bebê, junto com a haste. Se a sua haste ficou muito grande para colocar no vaso, o cake vai ficar muito no alto, pode cortar ele menor, tá? Tanto que você deixe aí ela preservada nessa haste floral. Você vai ter mais chance da sua menina se desenvolver. Coloque ela no vaso, deixe a sua mudinha somente na superfície do substrato que você for colocar ela ou se você for colocar em toquinho, você coloca a haste assim no toquinho, né? E fixa o toquinho com a haste. Vai ficar mais fácil para você retirar. Você não vai correr o risco de que na hora que você for tirar o seu cake daqui, ele quebrar ou quebrar alguma raizinha. Eu vou fazer com vocês, pessoal. Eu só estou aguardando aqui ela se desenvolver mais. É claro que eu vou mostrar para vocês essas duas belezinhas aqui, né? Mas infelizmente eu tenho que esperar mais, mas hoje eu quero atualizar para vocês. Nosso vídeo é bem rápido. Tem pedido também. Elis faz vídeo mais rápido. Estou tentando, pessoal. Paciência, porque eu gosto de explicar tudo muito certinho. Eu sei que vocês vão perguntar, Elis, como que eu consigo que a minha haste solte cakes, né? Solte mudas nas hastes florais das minhas falsas? Pessoal, coloque a sua fal em um ambiente mais escurinho, mais úmido, tá? Que você vai ter grandes chances aí dela soltar cakes e não novas hastes florais. Eu adoro ter planta nova. Eu tenho várias aqui, pessoal, plantas, várias cakes de falenopsis que hoje já estão adultas. Para quem acompanha o nosso canal, aquela pau do nó de pinho que a gente conseguiu recuperar, que ela está linda hoje, é cake que foi retirado junto com o haste floral, ok? Corta o seu haste floral, sela ela bem seladinha e faça o seu replante quando a raiz estiver maior, 4 ou 5 centímetros, ok? Pessoal, beijos hoje para a Claudinha, minha amiga querida, que deixa cada comentário lindo para mim, que às vezes eu fico até emocionada. Claudinha, minha querida, um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá? Minha gratidão eterna. Beijos para a Rosa, que me acompanha todos os dias também aqui no canal, que me pediu. Elis, manda beijo para mim. Minhas amigas queridas, eu amo todas vocês, todos aqui no meu canal. Meu coração é só gratidão por tanto amor que a gente tem recebido aqui. Um beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!